não 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 louca vai cair lá o carrinho quer ver mamãe vai mamãe vem pirraço disso vai papai vai papai vai papai tira a mão daí não mexe aqui não pode apaixonou na tomada só olha pra ela o 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 i o o o o- o o o o o o o o o- o o o o o a a a a a a a b sa aao a af smile Vem pra cá, vem Vem, mamãe Vem, mamãe Vai pra porta, não é pra mamãe, não Cuidado que tá atrás, aperta ele aí Bateu a cabeça já Açocito Lucas Lucas Ei